Tudo se conecta ao seu sucesso como trader técnico baseado no seu entendimento das pausas do mercado. Eu literalmente posso sentar aqui com você o dia inteiro e nos aprofundar nessas três pausas. O que é uma pausa no mercado e o que é uma reversão no mercado? Tem uma diferença grande entre uma pausa e uma reversão. Então, você precisa saber entender a diferença. Como você vai ter sucesso se você não sabe o que uma pausa ou uma reversão, uma pausa no movimento é versus uma reversão? Isso será a reversão dessa direção? Porque são similares a pausa e a reversão. Você precisa entender qual que é a diferença entre uma pausa e uma reversão? Isso é fundamental. Tem três tipos de pausas no mercado. Assim como três movimentos, temos três tipos de pausas também. É assim que elas funcionam. Então, pausas de alta. O primeiro tipo de pausa, normalmente, é o que eu chamo uma pausa de pullback. Então, você tem um movimento para cima e o movimento para cima pode ser qualquer um desses três tipos. O movimento de uma barra, o movimento de duas barras ou o movimento de múltiplas barras. Não se esqueçam, quando eu digo um movimento de alta, pode ser um desses três, ok? Qualquer um desses três. Então, primeiro nós temos um movimento para cima. E aí, o primeiro tipo de pausa, normalmente, é um pullback. Um retrocesso. Uma devolução da porção desse movimento de alta. Esta é a pausa número um. A pausa número dois, não devolve o preço. Ela marca o tempo, essa pausa. Você vê que a pausa número um, ela devolve o preço. E essa é uma pausa orientada no preço. Você sacrifica ganho para você dar a chance à ação descansar. O descanso da ação ou do item financeiro que você opera está acontecendo por causa que a ação está devolvendo esse preço. Na pausa número dois, a sua ação ou o item financeiro não está devolvendo o preço. Ela está marcando o tempo. Então, o tipo um é literalmente devolver o preço e, boom, se move para frente novamente. O tipo dois é marcar o tempo e, boom, despega novamente. E o tipo três é uma pausa breve. Não é tão alongada no tempo como o tipo um e o tipo dois. É literalmente como um soluço. Quase como que o seu corredor temporariamente tivesse tropeçado em alguém equivocadamente. E esse tropeço causa que o ritmo dele diminui um pouco. E, boom, eles voltam ao ritmo rapidamente depois. Eles tropeçam em alguém que estava andando devagar na frente, interrompendo o fluxo, mas não para o movimento subsequente de alta. Então, esses são os seus três tipos de pausa. Tchau, tchau. Obrigado.